Boa tarde a todos e a todas, é um grande prazer mais uma vez estarmos aqui, desta vez para a décima conversa dessa série, já na sua segunda temporada, coincidindo aí com uma data importantíssima, dos cinquenta anos da Revolução dos Krausses. Nós vamos hoje, tem um grande prazer de conversar com a professora Flora Bacelar, que eu já já vou apresentar, e tendo de volta a Márcia Blasques, que é a principal entrevistadora, ou pelo menos facilitadora da conversa. Nós vamos conversar com o Oswaldo Pessoa Júnior, acho que é bem conhecido já, porque já é a terceira vez que ele participa nesta série. E, enfim, é isso aí. Sérgio, pode passar para o próximo? Então, isso aqui é só uma apresentação que a gente deixa, principalmente para o pessoal que vai estar assistindo depois, o vídeo, né? É bom que tenha essa informação. por favor. Então, a Márcia Blasques, que está conosco também desde o início da série e que só não esteve na última por razões de saúde, ela é, está aí o resumo da biografia dela, ela é um exemplo aí da carreira uspiana na área de comunicações, né? E hoje ela é responsável por muita coisa, como vocês veem no último parâmetro. Pode passar, Sérgio? Essa é a imagem do convite, né? Então, o que a gente mais quis destacar nessa rápida apresentação da professora Flora Abancelara, que além, evidentemente, de dizer que ela é física, que é esse chefe do Departamento de Física Geral, a da UFBA, né? Mas, principalmente, que toda a ênfase dela é uma dedicação à interdisciplinaridade. É algo que, evidentemente, tem muito a ver com a relação que vai ser estabelecida com o tema da complexidade e, no caso, ela tem ido muito para o lado da biologia, epidemiologia, medicina, etc. E, recentemente, até, em muitos trabalhos, pelo menos, que ela orientou, vai também para o lado da antropologia e até da cosmologia. Através dessa abordagem que é chamada de Eco-Devo-Devo. Por favor, Sérgio. Então, esses são os dois principais artigos a serem destacados, né? Vocês veem que o segundo é na revista Ecological Complexity. O Oswaldo também é físico, mas é um físico que foi tão interdisciplinar que virou professor do Departamento de Filosofia da USP. Ele tem uma ênfase na história da ciência e uma disciplina sobre Filosofia da Mente. Então, muito obrigado a todos. Então, eu vou passar a palavra diretamente à Márcia Blasques, porque é ela que conduz, assim, esse primeiro, essa primeira parte. Só quero esclarecer isso. Na primeira parte, na primeira hora, digamos assim, o principal é que a gente consiga que, da forma mais didática possível, o entrevistado conte tudo. E aí, se tiver eventuais questões mais, assim, de discussão, eventualmente de discordância, coisa do gênero, isso tudo fica para a segunda hora. Ok? Então, por favor, Márcia, com você. Boa tarde, professor Zé Eli, boa tarde, professor Oswaldo, boa tarde, professora Flora, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Professora Flora, minha primeira pergunta, meio na linha das conversas anteriores, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você começou a trabalhar com sistemas complexos. Você veio da física, né? Sua formação inicial é física. Aí, queria que você contasse um pouquinho do seu doutorado e como é que você envereda pela complexidade? Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Um prazer estar aqui nessa série de conversas tão rica e que explicita justamente isso, né? Essa diversidade de temáticas e de expertise falando da complexidade. Então, a minha trajetória é muito parecida nesse sentido, porque eu fiz a minha graduação aqui na UFBA, no Instituto de Física, e no final da minha graduação eu queria estudar biofísica, né? Então, essa era a minha, né? O que eu tinha vontade. E eu vinha de uma história de iniciação científica, trabalhando com física do estado sólido. Então, trabalhei no laboratório, soldando placas e tal, e depois fui para a área teórica, nada a ver. Mas eu mudei e queria biofísica. Mas eu tinha uma professora que trabalhava, que era diretora, foi a primeira diretora, mulher, no Instituto de Física, início americano, e ela estava com a diretoria e com muitos alunos e não pôde nem sumir. Então, eu conversei com a professora Suani Pinho, muito conhecida também dentro da área de complexidade, trabalha muito com epidemiologia, foi muito atuante, né? Durante, sempre atuante, mas assim, teve esse destaque no processo da pandemia, com formação de grupos íntens e transdisciplinares para a resolução do problema da COVID, né? Ela também não estava com o tempo para me assumir, e eu acabei trabalhando com o professor Roberto Andrade, e aí eu comecei a desenvolver e entrar na área que nós chamamos de física biológica ou biomatemática. E aí, fazendo a modelagem matemática com equações diferenciais ordinárias para a dinâmica do vírus da HIV, que depois veio, né? Tem um artigo que eu publiquei nessa linha, com equações também parciais para descrever formações de estruturas espaciais dentro de tumores sólidos e que, enfim, e que geravam uma série de partículas virais sem a apoptose dessas células. Então, eu comecei aí. E aí, quando eu termino o meu mestrado, surgiu uma oportunidade de uma bolsa de estudos, assim, para ontem. Eu estava meio que ainda dando aula, comecei a dar aula como professora de substituto da universidade, sem muito procurar, né? O doutorado queria seguir ainda essa linha. E aí, um amigo meu, ele falou assim, Flora, tem um instituto na Espanha, né? Que ele é um instituto de física interdisciplinar desses temas complexos. Então, já pelo nome, já vê aonde eu me meti, né? E aí, surgiu uma bolsa de um projeto europeu e tem que chegar ontem. Aí, eu falei, aí eu vou. Assim, nem pensei muito, falei, eu vou. Nem sabia onde, se esse instituto era bom, na hora depois que eu fui pesquisar. E aí, eu caio nesse instituto, que é na ilha de Mallorca, no meio do Mediterrâneo, e que tem colaborações de expedições de professores que faziam rotas pela Antártida, com muitos dados, de coletas, né? E aí, eu começo a participar desse projeto que ele vai estudar redes tróficas marinhas e mudanças bruscas de comportamento dentro dessas redes tróficas marinhas. E aí, ao longo desse estudo, eu acabo saindo desse projeto, né? Da minha primeira bolsa, e consigo uma bolsa local, do governo local, de Baleares. E começo a diversificar meus estudos, então, para onde ia meu interesse, né? Então, eu já me mostro qual, como seria a minha dinâmica de trabalho, e eu não mudei muito ao longo desses anos. Então, ao invés de aprofundar dentro de uma linha, não vou me especializar em dinâmica ecológica, e essas mudanças, né, de comportamento brusco, eu acabei indo para onde estava meu interesse. Então, não somente em termos de mudança de fenomenologia, como também mudanças de técnicas de modelagem, que isso é muito importante, né, no processo, principalmente dentro da área de sistemas complexos, na qual eu trabalho. Então, a gente precisa ter esse leque de variedade de conhecimento, porque uma pessoa que só tem martelo vai dar martelado, né? Então, vai ver parafuso e vai dar martelado. Então, eu penso muito dentro dessa linha. Quanto mais a gente conhecer de ferramentas, a gente tem como discutir e escolher de acordo com o conhecimento daquela fenomenologia. Não sei se eu falei muito, mas, assim, eu acho que não respondi tudo. A gente vai conversando, é só para a gente aquecer os motores, professora. Professora, considerando isso, como que você define complexidade e você acha que existem ciências da complexidade ou não? Ah, é muito difícil, né, definir. Fiquei pensando, né, nessas questões, mas, assim, a teoria da complexidade, como eu vejo, né, e tenho lido, ela abarca uma série de outras teorias, né, como se ela englobasse, né, uma série de teoria de sistemas, teoria do caos, sistemas dinâmicos, enfim, a cibernética, de onde ela nasce. E aí, uma frase que me chamou muita atenção e que vem da escola, de onde eu vim, desse instituto, que já tem em seu nome, né, sistemas complexos, é que a complexidade, ela é o campo definitivo da interdisciplinaridade, né. Então, essa frase é muito forte, né, ela aparece no livro do Barbian, né, e ela, pra mim, ela define muito isso. Então, você trabalhar dentro da teoria da complexidade tem essa veia muito forte da interação, né, desse aumento de interação, de expertise diversas pra responder questões, né, que, na verdade, o fenômeno em si, ele não é disciplinado, né, o fenômeno, ele, a gente coloca em caixinhas, né, de forma pra gente estruturar o nosso conhecimento e a universidade, né, e os campos de estudos funcionam dessa forma, mas eu acho que a teoria da complexidade, ela vem mudar esse paradigma de caixinhas e cada vez mais trabalhar nessas interfaces e construindo algo que não pode ser visto mais somente através das partes, né, mas tem que ser vista através do global. que é um pouco a ideia da, né, de quando a gente estuda mecânica estatística, né, que a gente vê que a termodinâmica é uma emergência da mecânica estatística, então, é, eu acho que a complexidade é essa emergência, né, de questões que não estão ali sediadas em disciplinas previamente impostas. Eu vejo um pouco dessa forma. A ciência, você vê? Sim, eu vejo como uma ciência, uma ciência que cria, né, uma nova forma de pensar que vem na construção de metodologias diferentes, né, porque se a gente pensar quanto científico não existe uma única, quando a gente fala de metodologia científica não existe uma somente, né, Então, para cada nova forma de pensar, novo ramo da ciência é criado um mecanismo de atacar uma ferramenta de descrever e desenvolver para responder às questões científicas. Então, eu acho que a teoria da complexidade é muito natural, né, porque esses fenômenos surgem, os fenômenos não são disciplinados e aí existe essa necessidade que está implicada, que é natural daquela questão científica que se coloca. E como o desenvolvimento do conhecimento humano, ele vem, né, de uma especialização muito profunda, Então, essa necessidade da formação de grupos de expertise diferentes e que precisam não somente emprestarem o seu domínio de conhecimento, mas conversarem, entenderem, construir um dicionário comum para a resolução de algo que não é simplesmente, aí eu colocaria, né, trabalho de uma fábrica que um coloca o parafuso, o outro aperta, não. Então, é um problema que é resolvido com a junção desses conhecimentos, porque está aí nessa interface. E aí surgem essas novas áreas, né, biofísica, física médica, econofísica, que são áreas que surgem dessa conversa interdisciplinar. Aproveitando um pouco que você usou a palavra dicionário, né, criar um dicionário próprio, eu queria que você me falasse um pouco dos conceitos que você acha mais interessantes na complexidade e como criar esse dicionário comum, porque, assim, conversando com pessoas que trabalham com complexidade em diversas áreas, vindas de diversas áreas, alguns conceitos, eles diferem um pouco, né, às vezes diferem bastante. Como encontrar um meio termo? Eu acho que meio termo não existe, né, então já próprias palavras, né, e conceitos, eles já têm, do próprio uso de surgimento de áreas diversas, né, a polissemia. Então, acho que a primeira questão, quando a gente faz um trabalho interdisciplinar, né, e a gente conversa com pessoas, ou quando é um trabalho transdisciplinar, com pessoas, agentes sociais que não são, né, da comunidade científica, a gente precisa compreender o que cada um tem de ter aqueles tipos de conceitos. Então, a construção, acho que a primeira etapa dentro de um início de resolução, né, de um problema que envolve grupos diversos desse tipo, interdisciplinares e transdisciplinares, é a compreensão, o impacto, assim, qual é o conceito que a gente vai usar, né, então, se você discute modelo, né, quando eu comecei a trabalhar com ecólogos e biólogos, né, aí vieram assim, não, vamos usar a bactéria como um modelo. Eu, como assim, a bactéria como um modelo? Então, é isso de conflitos, porque eu penso no modelo, penso nas equações, ou eu penso no modelo conceitual, de certo, como modelo atômico, modelo de oscilador harmônico simples, né, então são conceitos polissêmicos, e aí a gente precisa estabelecer esse dicionário comum. Então, uma vez tendo esse dicionário, isso é um trabalho que às vezes demora muito tempo de começar a fazer ciência dentro desses grupos, né, então após a gente ter estabelecido esse pacto e o dicionário comum, né, do que a gente vai usar como conceitos para começar a construção da resolução da questão científica, aí, né, as coisas se desenvolvem, aí começam outras etapas que são tão demoradas quanto também. E que conceitos você acha mais interessantes dentro da complexidade? Eu, assim, o primeiro conceito que me vem, né, é o conceito da emergência, né, assim, como eu trabalho com sistemas complexos e dinâmicas não lineares, então, os conceitos que eu venho trabalhando para o surgimento de dinâmicas complexos, a gente precisa ter uma dimensionalidade mínima dentro desse sistema, então, vai depender do tipo de ferramenta que se use, se é equação diferencial, automata celular, redes complexas, né, um conjunto de interações não lineares, então, a não linearidade também é um conceito muito importante, e a emergência, né, da ideia, né, que, da ideia de que a soma das partes é muito mais, né, então, o mais um não vai ser igual a dois, então, existem propriedades do sistema como um todo, que eles não são inerentes das partes, então, eu acho que essa é uma das, para mim, dentro de complexidade, um dos conceitos que mais aparecem, assim, em discussões de complexidade. E que aspectos você acha mais problemáticos dentro da complexidade? Então, como aspectos problemáticos, eu vou responder na linha de o que seria as dificuldades, né, eu acho que essas dificuldades surgem porque a complexidade, como ela surge, como uma mudança de paradigma, de forma de trabalho, né, para construir essa nova ferramenta, então, por exemplo, a forma de se modelar muitos sistemas complexos, ela vem com, você não consegue, muitas vezes, distinguir o que é modelo e o que é dado. Então, muitas vezes, a construção do modelo científico, ela vai surgindo ao longo da análise desses dados, né, então, você trabalha com big data, sistemas, né, de muitas partículas, então, isso já é uma forma diferente, né, de você trabalhar. E aí, a escolha também da ferramenta, não existe somente uma ferramenta para se trabalhar com complexidade, então, a depender do tipo de fenomenologia que você trabalhe, ou não somente o tipo de fenomenologia, mas o tipo de questão que se impõe dentro dessa fenomenologia, você pode usar uma ou outra, ou várias, né, Então, eu acho que a diversidade está aí, a dificuldade está aí, nessa, no processo de escolha, de conhecimento dessas ferramentas, e entender bem qual é a questão que vai ser atacada, e dentro do conhecimento que se tenha, dentro dessa questão, a escolha da melhor ferramenta para se atacar. Então, a forma como eu venho trabalhando é muito nesse sentido, né, de me colocar sempre o desafio de uma ferramenta, eu acho que a ferramenta que eu domino mais não é a mais apropriada, quando eu me deparo com uma certa questão, eu me desafio em veredar no estudo de ferramentas novas. Que não necessariamente são da sua área de origem, né? Justamente, então, a minha área de origem é equações diferenciais, sistemas dinâmicos abordados por equações diferenciais, e trabalhei também com modelagem de automata celular. E aí, depois, enveredei também para, baseado em agente, que é outra modelagem a nível de indivíduo, né, que nós temos automata celulares, modelagem baseada em agentes, e nós temos as redes complexas, então, passei por todas elas. E aí, quando eu começo a estudar teorias evolutivas, eu vejo que também a teoria de jogos, né, que pode ser abordada também via automata celulares e etc., também é uma outra abordagem que traz esses conceitos, né, das teorias evolutivas e que também são muito importantes. E aí, fica-se nessa linha, né, modelagem baseada em indivíduos ou modelagem de campo médio, como chamamos dentro da física, com equações diferenciais. Então, existem certas questões que a natureza da pergunta já pede indivíduo, ou a natureza da pergunta não precisa passar pelo indivíduo. Então, essa escolha passa aí do entendimento da questão que a gente se coloque. Professora, antes, até uns anos atrás, você pensava na carreira de um cientista, você pensava na especialização, você já falou um pouquinho sobre isso também na sua fala. Então, assim, a pessoa era muito especializada no determinado caminho, ela se aprofundava naquilo, assim, até o máximo que ela conseguia. E quando você pensa em abordar um problema do ponto de vista da complexidade, você acaba trazendo várias experiências diferentes, de várias áreas diferentes, como fazer com que essas várias áreas se aprofundem o necessário dentro desse problema complexo e não fiquem simplesmente numa coisa rasa? Justamente a formação de um grupo diversos, de especialistas e pessoas mais generalistas. Então, é por isso que eu digo que a minha forma de trabalhar é na formação de grupos interdisciplinares e transdisciplinares, né? Principalmente interdisciplinares. Então, pessoas mais generalistas, como eu me considero, né? De não aprofundar em uma temática, nem que exaurir até o final, conseguem ter, às vezes, uma visão global e de encontrar caminhos para a solução ou sugestão. E pessoas mais especialistas, em certas linhas, vão dar esse toque de aprofundamento e ir além. Então, essa discussão em conjunto, coletiva, é que eu acho que nos ajuda a resolver. Então, precisa também as pessoas que vão fazer o papel de enzima nessa história, né? Então, eu respeito muito, eu já fui muito crítica a essa forma de trabalho, como eu escolhi, né? É muito engraçado isso. E aí, quando eu me vi nessa situação, porque o meu próprio interesse científico caminhou e continua caminhando, né? Eu não consigo focar numa coisa só, isso é um pouco da minha natureza, inquieta. Eu vejo o quanto essas pessoas são importantes em grupos científicos. e tive alguns exemplos dentro do próprio instituto em que eu me doutorei, né? Porque é um perfil que, inclusive, precisa estar atento ao que está acontecendo em outras áreas que não a sua, né? Justamente. E aí, a gente vê, por exemplo, o seu interesse em veterinária, em antropologia, em cosmologia, em várias áreas distintas, né? E aí, quando eu vejo, né? A forma como os biólogos e veterinários trabalham com modelagem estatística, e quanto que isso já é utilizado dentro da física, mas não de uma forma tão, né? Uma apropriação, porque a gente não faz muita estatística dentro do curso de física, a gente acaba depois, né? Desenvolvendo quem precisa, né? Trabalhar com metodologias estatísticas. Então, quanto mais a gente é exposto as formas de trabalhar e as novas metodologias, né? Mais a gente consegue, e é tão, né? A física empresta tantas metodologias a diversos campos do conhecimento, né? Porque não absorver também metodologias diversas de outros campos do conhecimento para a resolução dessas questões. Então, é muito importante, porque elas vêm se desenvolvendo dentro de uma linha, né? Especialista, mas que está ali, né? Então, quantos problemas da física surgem? Então, por exemplo, o problema do dinâmica de predador presa, né? O chamado Lótica-Volterra. Ele surge de duas áreas completamente diferentes, uma da química e outra da dinâmica de peixes do mar adriático. E eles chegam à mesma equação, e são osciladores, né? Que está dentro da física como oscilador, que a gente tanto estuda. Então, como é que modelos de áreas estão diferentes com fenomenologias diferentes, tem aspectos, se a gente for analisar matematicamente, tematicamente, analiticamente, são idênticos, né? E estão descrevendo. Então, parece que existem fenômenos que eles, né? Na natureza e em sistemas fenomenologias diversas, que se repetem, né? E o fenômeno oscilatório é um deles. E esse modelo funciona para descrever uma série de questões. E aí vai surgindo, né? Técnicas da física que hoje estão na economia, né? O professor Bernardo, né? Ele falou de automata celulares e de tantas outras análises, né? Que são utilizadas, né? De análise de dados e de séries temporais, né? Utilizando expoente de Rust e tantas outras técnicas que estão aí em outras áreas e fazendo uma mudança, uma mudança completa de paradigma de uma área que era somente considerada como uma área de humanas, né? Que hoje já tem, né? Um ataque, uma abordagem teórica, metodológica, matemática, né? E analítica vinda de outras áreas. Então, se não existisse essa conversa, própria medicina, né? Quantos equipamentos e quantas técnicas de análise estão sendo criadas por físicos que vêm trabalhando com neurociência e com metodologias para análise de imagem, né? De exames de imagem, etc. Então, isso é muito importante. A gente... É o que eu repito sempre, né? As coisas não estão localizadas num único conhecimento, numa única área. Elas estão nas interfaces. E quanto mais a gente vê isso, mais a gente consegue resolver e entender, compreender e evoluir enquanto sociedade. Professora, considerando os desafios que a gente tem pela frente enquanto sociedade, enquanto planeta, como você vê o futuro da complexidade? Nossa, que grande pergunta, gente. O futuro da complexidade, eu acho que é uma tendência que está aí, né? Para ficar no sentido de... Assim, como ela já é... Tem essa natureza não exclusiva, né? Eu acho que a complexidade, a teoria da complexidade, como eu coloquei no início, ela abarca e abraça as outras teorias que vêm surgindo, que já existem. Eu acho que ela só é esse monstro que vai crescendo, né? E a tendência é isso, né? É do conhecimento do individual para o coletivo, cada vez mais. Então, a gente vai continuar tendo especialistas, né? Porque isso é necessário. Então, a diversidade é importante em todos os aspectos, né? A gente pode discutir isso. Vamos ter os generalistas e vamos ter a construção de cada vez ferramentas novas e os desafios que vão surgindo. Então, a gente está em diversos campos, o estado da arte de diversos campos, trabalhando dentro dessas complexidades novas, né? Trabalhos de big data, e aí isso leva também um trabalho de busca na física do estado sólido de materiais para construção, para que você possa fazer um computador quântico eficiente, o algoritmo já está aí pronto. Então, você veja quantas coisas vão surgindo e trabalhos que aparentemente desconectados estão todos relacionados no mesmo intuito. E isso envolve não somente o conhecimento científico-teórico, mas o tecnológico, né? De engenharia, enfim, pensamento filosófico, que envolve também, Oswaldo está aí, né? Pode falar melhor, porque é muito bom, né? A gente colocar, como eu coloquei no início, essa coisa da construção do dicionário, né? Fazer o pacto, né? Existemológico, quando a gente começa a construção de um conhecimento. Então, assim, existem diversas linhas, né? Então, se você for trabalhar dentro da mecânica quântica como o Oswaldo falou e a gente vem estudando, existem interpretações diversas, né? Então, da mesma forma, quando a gente estuda a mecânica estatística, a gente estuda dentro da universidade a mecânica estatística de Gibbs-Boltzmann, que é uma linha de ver, mas existem outras, né? Então, e que essa tem a sua limitação, por isso existem outras discussões. E que aí a comunidade científica, se você tá, né? Não, olha, eu tô descrevendo esse modelo dentro desse conhecimento, dessa linha metodológica, né? Conhecimento. Então, é preciso estar muito claro, né? Porque pra gente não começar pra cá, não tá errado, não tá errado. Eu sigo essa linha metodológica, epistemológica, né? De construção do meu conhecimento. Então, quando você coloca isso muito claro, eu acho que isso desmistifica e esclarece uma série de coisas, né? Então, eu acho que a complexidade vem aí. Outro desafio que eu venho é isso, esse pacto que a gente precisa fazer no início. Porque como ela é multipetodológica, né? De conhecimentos que envolvem muitas áreas, então o desafio é cada vez mais, eu acho que mais humano do que outra coisa, né? Dessa conversa, de estabelecimento dessa conversa e desses pactos pra que a ciência ela cresça de uma forma coerente, né? Dentro daquilo que foi pactuado. Imagino que até o tipo de problema que é posto na mesa nesses grupos, quanto mais diversos, mais complexos, né? Sem dúvida. E a conversa, né? Quanto mais diversidade, mais não linearidades e aí surge e é por isso que é preciso esclarecer essa conversa inicial, né? Eu costumo muito trabalhar nessa forma, né? Essa construção do dicionário comum, né? A compreensão plena do que seria a questão científica, a escolha da metodologia de acordo com a pergunta que a gente quer colocar e o ataque aí metodológico mesmo. Depois escolher técnico de construção do modelo, de validação do que seja, né? Depender do tipo do modelo e depois a interpretação que é uma outra etapa. E aí essa interpretação é muito importante que seja feita em conjunto, já que é um problema que vem de uma interface. Então o que acontece com muitos artigos científicos às vezes, né? E fazendo uma crítica a colegas físicos, né? Pra não entrar em outras áreas. É que faz-se um trabalho que é de punho altamente interdisciplinar e aí chega a ser um resultado e não tem conhecimento profundo daquela fenomenologia e faz interpretações que eu já vi biólogos fazendo críticas, né? Mas não, mas isso aqui não existe aqui, isso dentro da teoria da evolução, isso aqui não existe. Então, a gente precisa tomar esse cuidado quando a gente entra em questões que não sejam da nossa alçada, assim, da nossa formação. Porque nós somos limitados e hoje, né? Não tem como estudar todas as teorias de todos esses fenômenos que eu venho trabalhando ao longo desses anos. Então, como você pode ver, foram muitas fenomenologias, né? Fenomenologias de ecologia, de epistemologia, de medicina, antropologia, cosmologia. Não tem, né? Como, pelo menos eu, na minha finitude, não tem como me aprofundar em tudo isso pra poder virar um experto e ser 100% em todos esses trabalhos. então, é um trabalho coletivo. É assim que eu acredito. Como vem sendo o seu contato com as ciências humanas? Acho que o seu contato com as ciências humanas é mais recente, né? Agora, com a antropologia, como é que vem sendo? Isso. Isso foi muito interessante, né? Praticamente, eu venho trabalhando com um antropólogo que se chama Paride Boietin, que é um italiano que ele fez uma visita científica na UFBA e eu conheci através do do instituto que eu faço parte, que é um instituto interdisciplinar em estudos, é um instituto nacional de ciência e tecnologia interdisciplinar e transdisciplinar em ecologia e evolução. Esse é o título, né? Do INCT. E aí, esse INCT, ele tem uma série de projetos temáticos que a grande maioria são dos biólogos, né? Quem lidera é o professor Charbel, Aninho, que é um biólogo lá do Instituto de Biologia daqui da UFBA, ele é o diretor do instituto, e eu fui convidada a fazer a coordenação de um projeto chamado integrador. Então, tem 13 projetos temáticos e 4 projetos integradores, onde o meu projeto é o projeto de modelagem matemática, computacional e estatística. E aí, para fazer a ponte daqueles que querem fazer modelagem, né? Enfim, é um projeto integrador. E aí, eu conheço o Párider, que ele tem um trabalho com os índios, Shreem Kayapó, né? Da Amazônia, e ele fez uma série de coletas de dados, que a vida dele é trabalhar com esses indígenas, ele é amigo, os filhos deles tem nome de batismo, né? Indígena, ele não tem, mas ele é aceito lá na comunidade, mas os filhos participaram, Ele leva e tem uma confiança muito grande, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-los, eles fizeram uma visita ao UFBA, foi muito legal, porque a gente começou, eu promovi um curso de redes complexas, e aí, como projeto integrador, eu convidei todos os projetos temáticos, e aí, ele participou desse curso de que o Hernani, o professor Hernani do Senai Sematec, ele fez, né? Eu convidei, e o curso de formação para redes complexas, e aí, ele ficou muito interessado, ele, nossa, eu acho que isso é uma ferramenta que ele não conhecia, que pode ser aplicada para essa abordagem, essa teoria antropológica que eu tenho, que é a rede de casamentos do Chirincaia Pó, e eu falei, olha só, aí a gente começou a conversar nos intervalos das aulas, e daí surge o nosso primeiro trabalho. E aí, como ele é muito aberto às discussões, e, né, é um cara muito bacana, a gente monta uma disciplina durante a pandemia, que se chama Complexidade e Sociedade, que é um esforço, né, de fazer as discussões de complexidade dentro de entarias sociais, antropológicas, e, né, e onde estão esses conceitos de caos, de, de, de percolação, e de, de estrutura, enfim, de uma série de nomes que aparecem dentro, né, de, de propriedades emergentes dentro de complexidade, aparece também, é, dentro de textos antropológicos, né, e aí ele traz esses textos, e aí a gente monta uma disciplina com físicos e com antropólogos e sociólogos, e bota essa mistura, né, e é um esforço coletivo da gente fazer a primeira disciplina construída mesmo de uma forma interdisciplinar, com dois professores de áreas diferentes em conjunto e com estudantes de áreas diferentes, e aí as dificuldades, né, começaram a surgir que foram justamente essas, o dicionário comum, a, a forma de pensar e de trabalhar, então os físicos não conseguiam ler os textos longos da antropologia, os antropólogos não conseguiam entender os conceitos de modelagem, e aí foi um trabalho de formiguinha para depois a gente fazer, né, com que eles formassem grupos interdisciplinares e construíssem um projeto dentro dos temas que foram trabalhados. Então, surge aí, né, e é um trabalho muito interessante, que aí no final, no resultado, né, eu fiz um estudo que foi um estudo de rede complexa, mas de análise mesmo, não era um trabalho dinâmico, mas é um trabalho de mapeamento, e através dos índices das redes complexas, né, o resultado foi corroborar a teoria antropológica, poderia ter dado outra coisa, mas na verdade corroborou, então foi muito interessante com outra ferramenta, né, corroborar-se uma teoria da antropologia, né, então, trabalho bem interessante, e aí a gente vem colaborando, a gente escreveu agora, né, o artigo que foi submetido, falando justamente dessa disciplina, e tá pra submeter esse outro que fala das redes complexas, né, é que vai um pouco lento, né, o processo de publicação, mas eu vou trabalhando e depois vai surgindo as coisas. Eu vou fazer uma ótima pergunta, professora, pra já colocar o professor Oswaldo na conversa, e o professor Zé Eli também, professor Zé Eli citou a Ecoevo Devo no começo, quando falou da sua, quando fez uma breve apresentação do seu currículo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, a Ecoevo Devo, né, eu acho que ele colocou, né, como se os trabalhos de cosmologia e tivessem, né, essa é uma metodologia da teoria amplificada de evolutiva, né, então quando a gente começa a estudar o processo de variação gênica, através da interação do desenvolvimento e do ambiente ao mesmo tempo, então essa é a teoria expandida, nova, contemporânea, da evolução. então o processo de desenvolvimento é muito importante e o desenvolvimento de um indivíduo, né, em propagação gênica e etc, né, quando essa propagação gênica, tem um nome específico que eu não tô me lembrando agora, ela se expressa no fenótipo dos indivíduos, isso é muito influenciado pelo ambiente, né, que aí entra a ecologia e essa interação. Então, eu começo a estudar essas coisas, né, quando eu começo a orientar biólogos que querem fazer modelagem e o primeiro trabalho foi o surgimento da célula eucariótica, né, que vem um estudante e fala, não, quero descrever o surgimento da mitocôndria e a primeira célula e aí a gente começa a discutir essas teorias evolutivas, né, fazer um estudo mais aprofundado. E o último, né, que eu posso citar, é um trabalho que eu acho que vai ficar talvez mais claro esse do que da mitocôndria, que é conceitualmente um pouquinho mais complexo, que é um conceito que não entrava nas teorias evolutivas anteriores, que é o conceito de plasticidade, de aprendizagem, né, então, um estudante de mestrado físico, hoje a gente até está desenvolvendo um outro trabalho mais, né, ainda diferente nesse sentido, que é como a plasticidade do canto de passeriformes podem levar à especiação. Então, isso é um problema, a questão que se colocou, um problema típico de ecoevodeiro, né, então é a evolução, como é que isso vai levar à especiação, mas a plasticidade, ela está dentro do processo de desenvolvimento do indivíduo, né, desde a ontogênese, desde o nascimento, formação e crescimento, né, até se tornar adulto, né, e como isso pode desenvolver, e isso, e esse processo de desenvolvimento está altamente influenciado pelas interações ecológicas locais. Então, não se pode separar, porque está tudo conectado. Então, essa é a teoria mais abrangente, né, que os biólogos e ecólogos me corrigem, dentro do que está imposto que seria a grande síntese da teoria ecológica. E aí, a gente, né, fez um modelo, que é um modelo híbrido de equações diferenciais com um modelo de agentes, né, e aí a gente consegue descrever, não o processo de especiação, porque especiação, a gente, é o modelo mais, né, de nível superior, a gente não entra na genética, vou pedir licença um segundinho. só um síntese. a gente não entra nessa modelagem especificamente na questão genética, então a gente não acessa, né, a luz e nada disso, então é uma abordagem de nível superior, e aqui a gente consegue ver, é, a nível populacional, como, a gente, a indivíduo, a gente coloca o processo ontogênico de crescimento daquele ser, deslocamento, variamento, nascimento e morte, né, tudo relacionado ao indivíduo, e a gente vê como essas interações, né, a nível populacional, elas podem gerar ou não grupos separados, né, então a gente vê padrões espaciais de indivíduos que possivelmente, né, podem caminhar para uma separação gênica no futuro, então, a gente infere, na verdade, e a gente conseguiu ver que esse comportamento de plasticidade, quanto mais a plasticidade, isso gera dialetos diferentes, né, então, o estudo de um outro estudante que colaborou, ela fez um estudo de campo em que gravava as frequências dos pássaros e identificava as sílabas, então, cada pássaro tem e ao longo do seu crescimento, então, o negócio de, né, que demorou anos, né, um estudo de muitos anos que começou com ela e que vem se somando, porque é um estudo bastante minucioso, então, vê que ao longo do crescimento de certos pássaros, de certos parceiriformes, esses dialetos, eles ficam mais complexos, e aqueles que têm plasticidade, ou seja, de que aprendem, tem mais facilidade de aprender, todo ser vivo tem plasticidade, então, já é quebrada essa teoria, né, de que você nasce com certo comportamento instintivo e tal, sempre existe, né, uma plasticidade de aprendizagem em seres vivos, isso fornece o crescimento dessa diversidade e que pode levar somente por um comportamento cultural uma especiação, um fascinamento, né, que gere grupos. então, essa era a pergunta e que a gente atacou com técnicas de modelagem de agentes, um pouco de equação diferencial e redes complexas também depois para fazer essas análises da formação dos grupos. Então, você vê que a gente usou modelagem híbrida mista, né, de 3, para atacar pontos, níveis diferentes dessa modelagem, para responder essa pergunta, foi um trabalho muito bonito e que eu aprendi muito, né, e aí, né, você vê que como, né, a gente, às vezes, a gente lê, né, sobre ciência e consome, mas como a gente, quando a gente faz o trabalho, quanto que a gente aprende, né, enquanto cidadão e vê como o outro pensa e como a biologia está aprendendo, né, um outro estudante me ensinou tanto sobre vírus e me desmistificou tanto o que é um vírus, né, e esse paradigma do vírus é ser vivo ou não é ser vivo, então, são essas questões que a gente se depara e, infelizmente, né, cada vez mais os biólogos têm se interessado, tem biólogos que já nascem também nas suas formações híbridos nesse sentido, né, que já estão aprendendo, né, cálculo diferencial integral e, muitas vezes, a gente conversa com esses profissionais e não sabe se é um físico, se é um matemático, se é um biólogo, porque já existem formações, né, em graduações que já trazem suas cadeiras e é um outro trabalho que a gente vem fazendo de pesquisa, né, o quanto que isso vem evoluindo dentro das universidades, né, essas formações mais interdisciplinares, né, de matematização e biologização da física, né, esse é o artigo que a gente está se propondo, para ver como é que vai evoluindo isso para que essa interdisciplinaridade já nasça dentro dos cursos de graduação, né, e essa interface já seja mais palatável no futuro. Eu acho que isso é uma tendência que a complexidade, né, vem trazendo, essa necessidade de você não esperar tanto tempo da sua formação como cientista, para você começar a aprender e dialogar sobre essas questões que, na verdade, são o estado da arte atualmente, né, então você aprende tudo bonitinho, tá, e depois você desconstrói, tem que desconstruir todo aquele conhecimento na cadeia. Superobrigada, aprendi um monte nessa nossa conversa, não vou monopolizar tanto assim, vou passar para o professor Zé Eli, professor Oswaldo um pouco. Agradecendo mais uma vez ao Oswaldo, inclusive, registrando aqui, Flora, que foi indicação do Oswaldo, eu entrei em contato com você pela indicação do Oswaldo. Eu quero agradecer, inclusive, Oswaldo, pela confiança, né, e por esse convite. Sem isso, eu dificilmente teria descoberto que você faz esses trabalhos aí, não sei, né, para te convidar. Mas, enfim, ajudou muito o que o Oswaldo já tinha tido contato com os anteriores com você. Sim, sim. Mas, Oswaldo, então será a tua tarefa de tentar agora depois de tudo que ela já disse aprofundar algumas coisas que você acha mais... É, eu anotei aqui algumas perguntas. Então fica, eu espero que vocês tenham um excelente diálogo e que eu só preciso voltar lá no finzinho se eu tiver uma... Acho que eu tenho uma perguntinha guardada, por fim. Mas, enfim. Oswaldo, por favor. Bem, a minha formação é de filósofo, então eu vou acabar às vezes puxando para esse lado, então se a coisa ficar muito abstrata ou esotérica não me corrijo assim, não. Mas o primeiro ponto que eu queria perguntar, levantar, é se a... Qual é o papel da computação em tudo isso? Poderia haver ciência da complexidade sem computação, sem computadores poderosos, como o que a gente tem a partir dos anos 60, vamos dizer? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Eu, pelo que eu venho, pelas pesquisas que eu venho trabalhando, desenvolvendo, em todos os campos, eu acho que não, acredito que não. Acho que a computação, assim, filosoficamente, as ideias, mas no campo de efetivar e da construção, de modelar e de trabalhar com sistemas que são cada vez mais, que envolvem muitos elementos, que envolvem certas complexidades de cálculo e de relações não lineares com análises cada vez que a gente não consegue fazer com o poderio analítico, matemático e de construção de conhecimento das diversas técnicas, a gente precisa entrar numa análise numérica, certo ponto. e aí a computação é fundamental, então por isso não só o desenvolvimento de novos algoritmos e de novos paradigmas de se fazer, de otimização algorítmica também e da construção de computadores mais eficientes também é algo que está aí no estado da arte para o desenvolvimento de uma série de campos de estudo. Então eu acho que sem a computação não teríamos chegado a desenvolvimento de tantas questões dentro de complexidade quanto a gente vem desenvolvendo. Então, por exemplo, todos esses trabalhos que eu citei, todos eles foram desenvolvidos via códigos computacionais, né? Então, quando você tem um sistema de equações diferenciais mínimo, até de duas equações, né? A gente sempre trabalha com mais, mas de duas equações você coloca termos mais não lineares, pronto, você já não consegue fazer muito cálculo com isso analítico. Você tem certas abordagens que a gente faz, né? Teoria de cálculo de pontos fixos, que quando o sistema é muito grande a gente não consegue chegar ao cálculo, então a gente precisa fazer numericamente. Então a gente sempre faz essas análises híbridas, né? Um estudo analítico até a gente consegue, porque ele é mais geral e ele é mais geral no sentido que ele não vai depender de um valor específico como a gente precisa para desenvolvimento de um cálculo numérico, a gente precisa determinar qual é a condição inicial, qual é o valor dos parâmetros para que a gente desenvolva numericamente e já o analítico a gente pode fazer algebricamente e ter as funções sem precisar, então a gente pode dar saltos no tempo, basta a gente substituir o valor se a gente tem a solução. E o cálculo numérico a gente precisa desenvolver passo a passo, os algoritmos que são desenvolvidos. Eu vou nessa linha, não sei se... A gente pode dizer que a ciência da complexidade emerge nos anos 60, em grande medida porque tinha um instrumento analítico computacional que é o computador. Eu acredito nisso. Às vezes os autores ressaltam, não, a física clássica era linear, era limitada e agora a gente tem uma visão mais holista, mas eu acho que isso me parece mais um discurso pós... Eu acho muito ruim esse discurso dizer que a física clássica é linear e limitada. A física clássica está longe de ser linear e está longe de ser limitada também, eu defendo muito, até porque enquanto estudante eu ouvia muita crítica à física clássica sem conhecer, sem ter lido nada antes de entrar no curso de física porque a moda era quântica, então eu entrei no mundo místico do quântico e entrei, inclusive não contei isso no início, meu interesse inicial era a mecânica quântica que era o que estava se discutindo na época em termos de estado da arte e da física. E aí quando eu aprendo porque massivamente a gente estuda mecânica clássica e a gente vê uma série de fenômenos não lineares e a gente aprende uma série de técnicas de metodologias de teoria de perturbação de métodos não lineares então a gente tem milhares de disciplinas no curso profissionalizante da física justamente métodos de física teórica mecânica clássica 1, 2, 3, 4 que são metodologias justamente para desenvolver essas não linearidades a gente começa na física básica linearizando tudo porque os sistemas eles já são não lineares por natureza as relações e isso dentro da teoria mecanicista de bloquinhos de causalidade mas quando você constrói o modelo ele já nasce não linear e aí a gente faz abordagens lineares e com essa teoria nossa se fez tantas coisas e foi a lua e viu satélites e claro que aí entra outras teorias com relatividade geral e tal construção mas a mecânica clássica é a base de tudo isso e da construção do mundo que a gente vive hoje construção da engenharia os edifícios o que é isso o somatório dos forças é igual a zero o somatório das forças é igual a zero e a gente está aqui em pé nas nossas construções e aí toda a busca de materiais e de especificação dentro da mecânica clássica que tem uma complexidade imensa e ela evolui a gente começa a fazer esses estudos de dinâmicas não lineares com o advento da computação quando a gente começa a estudar a teoria do caos problema de três corpos se você está de acordo mas assim isso já está lá na mecânica clássica sou uma defensora também na mecânica clássica com a sua importância todas têm importância e a mecânica clássica tem uma importância incrível ser o computador a mecânica clássica tinha seus limites então as pessoas não podiam calcular muita coisa por causa de dificuldades inerentes mas ok beleza bem então você já essa outra pergunta você já meio que respondeu existem diferentes metodologias que são usadas você citou algumas no seu trabalho equações diferenciais automotos celulares agentes são metodologias eu não sei se elas nasceram na física mas você já indicou que existem outras metodologias computacionais que não nasceram na física que vem de outras áreas tipo biologia né sim tem uma série de análises é uma série de análises os biólogos eles aprendem muito mais estatística que a gente né eles já vêm trabalhando então quando a gente começa a estudar problemas de ecologia de biologia na física que a gente empresta né modelagens muito de parametrização de construção de função né por exemplo de resposta funcional já vem de estudos estatísticos né de modelos estatísticos né então por exemplo teoria do rolling quando você faz resposta funcional de predação que existe uma série então ele tem um estudo uns quatro artigos aí clássicos de estudo de diversos tipos de predação né predação daquele indivíduo que é passivo que constrói a teia de aranha-aranha por exemplo né ela tem uma estratégia de construção de teia e espera que alguém pose pra que ela prede né enquanto a lince ela tem que correr atrás então ela tem um desenvolvimento de potência de velocidade pra correr enquanto outros né com roedores além né de correr se é algo que se move mas também tem de busca de procura de algo que estão escondidos então tudo isso tem um tempo de resposta e que já tá ali dentro da biologia já estão muito bem estabelecidos e aí a gente pega isso emprestado esses modelos né pra alimentar os nossos modelos dinâmicos então e o eu já vi biólogos reclamando de físicos ah esses físicos reduzem sei lá evolução tipo assim as coisas que o vamos dizer Katisha faz né as modelagens que ele faz aí os biólogos ah isso é muito simplista as coisas não são assim né você já se deparou com esse tipo de crítica nossa muito né essa essa é a briga maior quando a gente começa a trabalhar né e como eu venho trabalhando muito com biólogos né a maioria dos meus colaboradores e colaboradoras são biólogas e biólogos primeira coisa é vamos reduzir aqui gente vamos reduzir porque pra eles todos os parâmetros são importantes todos os detalhes do sistema são importantes então é uma formação diferente é uma forma de pensar a questão quando a gente coloca isso em termos de modelagem matemática modelagem né como a gente vem trabalhando na física a gente precisa começar de um modelo simplista pra entender os diversos mecanismos e depois a gente vai aumentando essa é uma lógica que a gente utiliza de modelagem né então a gente começa com um modelinho simples né que é a piada da vaca esférica né considere uma vaca esférica né essa piada geral do físico então a gente começa por exemplo o modelo Lottica-Voltaire um modelo simples idealizado que leva a uma energia infinita então isso não explica de fato mas sobre certos aspectos de análise temporal ou de populações reduzivas ele explica muito bem o comportamento de alguns fenômenos né os selatórios e aí a gente precisa ir ampliando ampliando não somente a não linearidade né vamos trocar esse comportamento esse modelo Lottica-Voltaire ele aparece ele aparece né eu não sei se todos conhecem aqui esse modelo que eu tô falando é o modelo Lottica-Voltaire é o modelo dinâmica predador-presa né que ele nasce para explicar os seus ações químicas e também para a relação de predação de peixes no mar Adriático e aí ele tem um sistema de duas equações onde o sistema a equação da presa ele tem um comportamento de um compartimento de crescimento que é o crescimento malthusiano crescimento linear exponencial e tem dessa forma a população cresce então dinâmica de nascimento e morte tá ali compactado naquele compartimento e tem o compartimento da predação que é a gente usando a lei de princípio de massas né quando a massa da presa se encontra com a massa do predador ela decresce então tem um sinal negativo ali e na equação da predação a gente tem o predador ele vai crescer porque ele consome a presa é um modelo bem simples e ele vai decrescer por morte uma caixa que a gente vai dizer o termo de decaimento que pode ser por uma predação de um outro nível trópico superior que pode ser por doença pode ser por morte natural mas a gente encapsula tudo isso num termo único e aí isso é o modelo Lótica-Volterra que gera uma série de órbitas né pra todo tipo de energia que a gente colocar toda a biomassa existe uma órbita ou seja essa órbita né existem infinitas órbitas pra essa solução então o sistema é não realista nesse sentido e aí a partir desse modelinho simples que a gente conhece mais ou menos essa dinâmica de predador presa a gente vai incorporando vamos trocar o crescimento Malthusiano por um crescimento logístico que ele já vai ser um pouco mais realista no sentido que tem um termo de saturação e aí né já enriquece o tipo de solução que aparece dessa equação dinâmica vamos trocar o comportamento da resposta funcional pra uma resposta rolling 2 que é uma resposta que é sigmoide e aí aparecem outras riquezas no sistema e não tinha no modelo anterior e aí a gente começa a conhecer que tipos de não linearidades provocam o que então essa é a lógica do físico então essa conversa a gente precisa ter a gente começar do modelo simplificado pra ir acrescentando e quanto mais complexidade não linearidade quanto mais não linearidade quanto maior dimensionalidade aumenta a dificuldade de análise desse sistema e consequentemente a compreensão então isso é uma conversa que a gente vai negociando pra que a gente consiga estabelecer esse pacto aí e consiga fazer ciência juntos porque se a gente já começa com tudo com todos os ingredientes a gente não consegue compreender o papel de cada um desses ingredientes então a ideia é a gente ir aumentando essa não linearidade e com isso vai aumentando de fato a complexidade do sistema então essa crítica é assim como os biólogos fazem críticas físicas a gente também faz críticas com os biólogos mas são pensamentos diferentes e que é importante aí a gente tenta chegar nesse denominador comum porque também a gente não pode viver só de modelos muito simplistas que não vão descrever a realidade só que isso é pra compreensão cada vez mais dessa complexidade a gente tem um processo e a modelagem ela não é um modelo então às vezes são vários modelos compartimentais modelos com abordagens diferentes de linguagens pra gente compreender aquele fenômeno então não somente aumento da complexidade do modelo mas também a variedade de diversidade de instrumentos e metodologias porque quando é um fenômeno muito muitos detalhes muita riqueza como os fenômenos biológicos que abordam tantos parâmetros às vezes que modelos da física a gente tem um dois parâmetros eu já trabalhei com sistemas que tem 50 70 parâmetros é uma loucura a gente lidar com um modelo desse tipo então como que a gente vai tirar alguma conclusão de um modelo desse tipo então é essa luta aí agora a equação de lógica voltera se aplica bem a dois sistemas tão diferentes como esse que você mencionou porque ambos têm as relações entre as partes são as mesmas as relações entre os peixes e as relações entre os elementos as moléculas químicas isso então as leis de causalidade que a gente coloca que nasce da química na verdade que é a lei de adição de massas quando você faz uma reação química um percentual de massa desse elemento químico com esse vai surgir essa reação então a gente utiliza isso muito para descrever os nossos compartimentos das equações diferenciais e modelos ecológicos tratando como é uma aproximação de campo médio que a gente não vê o indivíduo então a gente trabalha com biomassas a nível populacional então quando uma encontra a outra então surge isso diminui ou aumenta qual é o tipo de relação ecológica que está acontecendo e isso também acontece na química então por isso que a gente tomou emprestado na verdade essa forma de modelagem ela vem da química uma pergunta agora sobre reducionismo e emergência e sobre a questão dos limites de uma modelagem computacional de um sistema real você diria que uma computação digital tudo que acontece numa computação digital é redutível a bits 0 e 1 tanto o programa quanto os dados então num certo sentido uma simulação computacional ele pode ter emergência num certo sentido mas em algum sentido tudo que está acontecendo nada mais é do que bits e a relação entre esses bits está codificada em outros bits um programa e agora tal consideração pode não se aplicar para um sistema real que está sendo modelado porque aí pode ser que ele seja um sistema analógico ou uma coisa mais complicada o que você acha disso? Nossa não sei nem como responder mas eu acho que eu vi nessa discussão você traz isso também nessa fala na primeira temporada um pouquinho sobre isso quando a gente faz por exemplo quando a gente faz uma modelagem de equações diferenciais que é uma linguagem contínua em sua essência e a gente pela limitação da complexidade ou não linearidade desse sistema a gente precisa utilizar uma metodologia numérica o que a gente faz? a gente quebra essa como você diz o campo médio a gente discretiza e a gente discretiza espaço e discretiza o tempo então isso gera uma limitação sem dúvida na solução então para isso a gente tem uma série de metodologias de convergência numérica para que isso até que ponto esse resultado numérico que a gente está obtendo está representando aquela equação diferencial que é contínua então a gente tem uma quebra a gente sai do contínuo e discretiza então a gente tem uma série de metodologias para tomar cuidado e aí claro como a gente faz uma discretização a gente está truncando séries então a gente está limitando o que já é limitado porque se a gente for pensar um modelo já é uma limitação da realidade uma abstração da realidade então todo modelo já é uma simplificação mais complexo que ele seja e quando a gente vai analisar esse modelo a gente faz mais outras simplificações e essa tradução do mundo analógico para o mundo computacional é um pouco isso também então tem as suas receitas aí de limitação e computação analógica você já ouviu falar na tua área? não eu já ouvi falar mas eu nunca estudei então não teria oportunidade mas tem gente que acha que é um campo promissor ou é uma coisa que meio que morreu? eu não saberia dizer eu não saberia dizer a discussão que se faz hoje em dia mais é da computação quântica que também não é minha área mas é essa busca insaciável da otimização e aumento de velocidade de resolução de integração dos processos numéricos que a computação quântica com uma lógica diferente o tipo de física do estado sólido da constituição da máquina pode nos trazer por outro lado também tem a discussão de que ela não vai substituir os computadores que a gente tem hoje em dia por um processo de memória de guardar de dados que pela própria natureza da mecânica quântica eu não sou especialista nisso mas pelo que eu vejo uma coisa não vai substituir a outra então partindo dessa lógica eu acho que talvez a computação analógica também não vai ser descartada por completo dentro desse contexto que eu estou falando já que toda ferramenta ela vai trazer prós e contras vai poder lidar com abordagens umas e outras então a gente não vai conseguir atacar somente com o computador quântico então tem coisas que a gente vai precisar continuar ainda utilizando as nossas máquinas usuais com a lógica de computação porque a gente vai precisar guardar e ter o processo de memória sem tratadas diferentes no mundo quântico e no mundo clássico bem para finalizar eu vou deixar uma para o Zé ali eu não vou acho que eu já sei o que ele vai perguntar mas não vou perguntar isso vou te perguntar só para você falar um pouquinho da atuação no ensino como que vamos dizer o pensamento complexo ou enfim a abordagem da complexidade como ela contribui ou como ela fortalece talvez interações educacionais gostosa gostei é algo que eu venho pensando muito né e aí eu vou abranger um pouco mais como é a minha atuação enquanto docente e a minha busca eu sou de uma formação eu sou bacharel eu fiz que eu não fiz licenciatura portanto eu não estudei as teorias de ensino aprendizagem então eu venho fazendo isso e me profissionalizando enquanto docente né porque isso é uma discussão que se faz a gente se especializa no mundo científico e cai numa sala de aula completamente amadores né e de fato é o que veio e aí daí surge tantas tantas questões e problemas né dentro do ensino das universidades e que não se exige uma formação de professor para ser um professor universitário e aí eu venho profissionalizando no sentido né de estudar e de fazer tem alguns programas de formação nível superior né nível para o ensino universitário dentro da UFBA que se chama ateliê didático né então me dá um beijo aí para para as professoras da facédia da faculdade de educação que fizeram esse esforço de criar esse programa que discute justamente isso é metodologias é como o que é quais são as diversas é formas de pensar o ensino né é o mais conservador o ensino né que que é mais holístico e e humanístico também onde você se conceitua o que que é ensinar e aprender né como fazer uma avaliação para que que serve a avaliação que tipo de avaliação dentro desse daquele né daquela forma de pensar e e aí a a meu histórico né enquanto educadora é de ser menos opressora né porque a gente aprende muito na física prova pai aí se não tirou é zero vai reprovar e aí o professor fica feliz né então tem muito esse pensamento academicista em que ensinar e passar conteúdos e e se você viu se o aluno aprendeu ou não né não interessa e aí eu venho nessa história como eu já tenho né essa veia desde o final da minha graduação e da formação do ministrado e doutorado de trabalhar com interdisciplinaridade de de empatia com o problema e de conhecer conhecer e aprender né as linguagens diversas isso também se traduz na minha atuação não somente como educadora mas como cientista também e aí eu participo né de grupos de diversidade né eu faço parte da sociedade brasileira de física e eu faço parte da GEDAI que é o grupo de justiça equidade diversidade inclusão então em sala de aula além do discutir né e colocar os pactos epistemológicos que a gente coloca gente a gente tá aprendendo isso aqui mecânica estatística né eu tô agora ensinando mecânica estatística né é que é uma cadeira profissionalizante de física e aí eu coloco a gente tá aprendendo a mecânica estatística de Gibbs-Boltzman existem essas outras né mas aqui a gente tá aprendendo essa e aí ao longo do curso a gente vai aprendendo né os limites o estado da arte e pra que as pessoas não comprem como né assim começar a falar mal da mecânica clássica sem entender a importância e sem entender os lineares até onde vai cada coisa né das diversas teorias e aí colocar também essa questão da diversidade da inclusão né do papel que o processo de formação desses grupos né precisa-se ter fazer a discussão da ciência da questão de gênero fazer a discussão né etarista fazer a discussão LGBTfóbica fazer a discussão da questão étnico-racial né o quanto que quanta ciência né então tem uma pesquisa de tantos artigos de ciências enviesadas né acho que o próprio professor Bernardo ele falou né que eu tirei da fala dele ele falou coisas maravilhosas mas assim é o modelo é é um é um como foi que ele falou é a construção de um modelo é político né uma escolha política né então já por si só quando você constrói quando você faz uma proposta de uma questão você pergunta é dentro de um histórico ideológico e de contexto né social econômico da bolsa que tá te pagando do trabalho de onde você tá então existe uma série de de conceitos para além do científico que levam a formação de um estudo científico então se a gente não tiver consciência disso a gente não vai fazer essa crítica do trabalho que a gente tá fazendo né e saber não esse trabalho eu tô fazendo dentro dessa ótica poderia tá né poderia ser melhor se tivessem né esses ou essas pessoas ou uma visão de mundo diferenciada então eu acho que essa informação dentro da complexidade abrange tudo isso né abrange a comunicação interdisciplinar abrange a não hierarquização do conhecimento entre comunidade e comunidade científica e comunidade não científica né que é como eu entendo a fazer transdisciplinaridade é a diversidade corpórea ideológica é em termos diversidade de gênero diversidade étnico-racial diversidade né da questão de idade né e que isso gera uma série de aberrações no nosso plano político né de bolsas de órgãos de fomento que quando você cria um edital tá tudo ali né então quando você cria um edital pra uma universidade que você só permite que uma pessoa que faça parte de um certo programa né de pós-graduação possa submeter então você elimina uma série de cientistas que tem publicações numerosas mas que não estão vinculadas a uma pós-graduação porque as suas instituições não têm pós-graduação ainda porque são pequenos centros então esse é um programa da SBF né a GEDAI que é muito importante né pra gente fazer uma ação política e de inclusão desses profissionais que são atualmente capacitados mas que estão silenciados por uma estrutura enviesada né falta de conhecimento aí onde estão esses profissionais e aí a gente trabalha isso né que é um pouco também de dar visibilidade e dar visibilidade e aumentar né algo que também surgiu aí nas falas o capital político o capital científico de pessoas que são capacitadas e que tem trabalhos brilhantes mas que não estão sendo vistas porque não são convidadas porque não estão nos locais porque não são conhecidas porque né por conta de todos esses enviesamentos né históricos que a gente já sabe Zé Lio eu passo a palavra pra você muito obrigado Osvaldo eu tenho uma má notícia pra vocês é que eu tenho tinha anotado quatro pessoas e chegou mais uma pelo de um de alguém que está assistindo são cinco e e nós temos uns 40 minutos então eu vou fazer o seguinte eu vou falar assim e aí vocês vão escolhendo o que que eu digo vocês porque assim eu acho que nessa fase o Osvaldo também não precisa fazer só pergunta ele pode também nos ajudar nas respostas eu gostaria muito principalmente aproveitando a oportunidade de ter o Osvaldo de ver se é possível avançar alguma coisa primeira questão é o seguinte complexidade como ciência no singular é uma grande provocação que o Stephen Hawking deixou pra gente né quando ele respondeu perguntaram pra ele sobre o que seria a ciência do século XXI e tal e ele falou ah pra mim nada disso vocês estão pensando é a ciência da complexidade criou uma coisa aí de ciência da complexidade no singular uma expectativa que até agora até onde eu vejo não se confirmou nem um pouco ao contrário qualquer dos autores que a gente pode se referir que estudaram a fundo tentaram entender o que tá acontecendo procuraram estudar tudo o que tá sendo dito ali sobre complexidade eles optam por falar no plural ciências da complexidade mesmo assim em princípio uma expectativa de que se tornem de fato ciências nem sabendo quantas seriam aí isso coloca um problema em relação ao uso da expressão teoria da complexidade no singular eu tendo um pouco a concluir depois de tantas de dez conversas de que era uma questão que poderia ser abandonada porque é o seguinte essas ciências da complexidade que estão se diversificando aparentemente se diversificando cada vez mais parece um universo em expansão elas estão na verdade gerando teorias próprias uma teoria das ciências da complexidade eu já coloquei uns três problemas só nessa 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 primeira questão uma outra coisa que tá interligada que incomoda muito que a gente vê nas conversas anteriores não surgiu nesta mas surgiu nas anteriores então eu vou levantar o problema esse uso se faz assim a economia da complexidade ou na última conversa a engenharia da complexidade por mais que eu pense nisso o mais fico tendente a achar que o correto seria falar da complexidade na economia a complexidade na engenharia né eu não sei se é por um problema também de tradução do inglês que gerou essa mania de falar de economia ou engenharia da complexidade mas eu não consigo enxergar então essa é a segunda seria a segunda questão mais ou menos ligada a primeira a terceira está muito ligada a questão que o Oswaldo levantou sobre a computação a minha tendência é de assim eu identifico uma série de coisas anteriores a computação no sentido de que o problema da complexidade vamos dizer assim eu vou chamar de problema para evitar essa coisa ou ciência ou ciências ele já tinha surgido né autores mas não só movimentos de ideias mas evidentemente que é nada disso teria tido o impulso que teve sem a computação acho que o livro que eu tenho mais de referência que é da Milani Mitchell que aliás é uma cientista da computação mas o livro que é muito bem colocado coloca isso como uma questão central você não nada disso que a gente está conversando sobre complexidade hoje existiria fora da computação mas eu acho que seria errado dizer que seja o que for ciência ciências teorias da complexidade nasceram da computação nos autores que tentam dizer o que que eram as fontes do problema da complexidade em geral o que mais é enfatizado é a teoria da informação cibernética chamada teoria dos sistemas o conceito de auto-organização o conceito de emergência mas é frequente que autores que se refiram a essas fontes não se refiram a biologia e no entanto do meu ponto de vista a noção de complexidade nasceu na biologia antes de todas essas coisas antes de teoria da informação quer dizer a rigor algo que a gente pode chamar de complexidade biológica do século XIX no início do século XX não sei estou colocando assim como hipótese para serem tratadas a quarta questão tem mais a ver aí sim com uma conversa de hoje que é o seguinte nós enfatizamos muito desde o início a questão da interdisciplinaridade mas quando eu estava fazendo a apresentação da Flora aquele slidezinho que a gente usou eu tinha por algum motivo preferido por transdisciplinaridade ela me pediu para tirar e eu para substituir então eu acho que isso levanta uma questão interessante porque os defensores da noção de transdisciplinaridade em geral o principal argumento é o seguinte que inter pode ser por exemplo como você falou física e biologia é uma interdisciplinaridade multidisciplinaridade é outras coisas que você citou Flora por exemplo com essas equipes que se formaram para discutir os projetos temáticos quem você tem não duas disciplinas inter mas assim uma multidisciplinaridade mas o pessoal que gosta muito de enfatizar a questão da transdisciplinaridade eles querem dizer que tem um conteúdo que é o de ir além ou seja à medida em que você pratica a inter ou a multidisciplinaridade pode acontecer de você também praticar a transdisciplinaridade que é de ir além de todas as disciplinas envolvidas as duas foram inter não deu para entender bom a pergunta que veio aqui inicialmente essa seria a quinta agora né é mas as quatro primeiras foram anotações minhas agora eu inclui a do Daniel que começa agradecendo a professora Flora tal aí a pergunta mesmo é a seguinte um ser humano poderá ser algum dia representado por um modelo matemático qual seria considerando o atual estado da arte e da ciência um modelo mais provável para tal representação deu para pegar eu acho que sim eu acho que o ser humano algum dia vai ser o ser humano algum dia poderá ser representado um modelo matemático alguma coisa que você disse suscitou essa pergunta eu não saberia já é para eu falar você pode escolher a ordem que você queira tratar ou nem precisa tratar das cinco certo nem eu notei algumas nem sei se eu vou lembrar das cinco mas aí a gente vai começando né aquilo que tiver te tocado mais serve essas duas últimas me tocaram bastante né falar da interdisciplinaridade multidisciplinaridade durante vou começar por aí durante o início da minha fala né eu coloquei sobre a construção de um dicionário comum né então dentro do INCT que é esse que eu faço parte que distingue esses dois conceitos né porque no nome traz inter e trans estudos inter e transdisciplinares em ecologia e evolução então foi feito antes de se chegar esse nome que conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade a gente iria adotar dentro do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e aí a gente a forma como a gente define porque são palavras polissêmicas então essa definição que você colocou é uma né a de que a interdisciplinaridade ela vai ser apenas um encontro né mas ela não vai para além não vai construir então ainda é como se fosse um meio termo de trabalho multidisciplinar como eu conheço então o que que é a multidisciplinaridade da forma como eu concebo que tá dentro do artigo da Barbel Très que ela vai definir né esses conceitos da forma como a gente né dentro de toda a literatura a gente né adotou essa essa conceituação desses termos então a multidisciplinar então a divisão dessas coisas ela vai pela os agentes que são que estão interagindo nesse grupo e a integração então se a gente for analisar do ponto de vista de integração entre as disciplinas a multidisciplinaridade não tem integração nenhuma então se a gente começa da disciplina é uma disciplina então como ela é uma já não tem integração se você tem um conjunto de trabalho multidisciplinar então significa o que são diversos expertos ou diversos profissionais né trabalhando em áreas diferentes mas que não interagem entre si então é como uma construção de uma de uma uma fábrica né alguém põe o capô o outro coloca o parafuso o outro não sei o que babá mas não tem interação cada um tem a sua função multidisciplinar mas não tem nenhuma integração entre esses esses conhecimentos e aí vem a interdisciplinaridade né aí a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade já é esse que vai para além da integração entre as disciplinas então isso existe nas duas tanto na interdisciplinaridade quanto na transdisciplinaridade então esse conceito de uma questão que é colocada que está na interface surge nas duas qual é a diferença como eu vejo né que a Bargothraes traz entre esses dois conceitos é nos agentes constituídos nesse grupo enquanto na interdisciplinaridade os agentes são agentes né da universidade né da universidade né são agentes da comunidade científica universitária os agentes da transdisciplinaridade além de terem esses agentes também tem agentes da sociedade e aí vai entrar né agentes sociais agentes políticos comunidades rebeirinhas o que seja para a construção então quando você faz uma construção de um conhecimento científico não hierarquizado em que agentes da sociedade e agentes da comunidade científica interagem para a construção né elaboração e construção e resolução desse problema dessa questão isso é um problema transdisciplinar então transdisciplinaridade tem a ver com a alta integração de conhecimentos né de disciplinas diferentes e variedade nos seus agentes enquanto origem de formação então é assim como então dentro desse conceito é assim que por isso que eu pedi que trocasse porque eu apesar de estar nesse instituto eu não faço tanta transdisciplinaridade ainda então meu trabalho é muito mais interdisciplinar né meus colaboradores não são agentes sociais não são agentes políticos né jornalistas eu não construo né que foi esse esforço coletivo que foi feito durante a pandemia do covid né então para a resolução do problema de construção do modelo matemático envolveu todos esses agentes todos esses agentes estavam efetivamente discutindo questões científicas né e sendo muitos deles não da comunidade científica né políticos jornalistas as pessoas que estavam trabalhando nos hospitais enfermeiros enfim pessoas né então esse foi esse foi o genuíno da forma como eu concebo a formação de um grupo transdisciplinar para a resolução de uma questão né que a gente todos vivemos então é isso e a a quinta eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa porque é isso né são palavras policêmicas então tem outras definições eu acho que você tá mutado Gisele você tá mutado eu ouvi esquecer se você já quiser falar da pergunta que o ouvinte mandou você prefere deixar para depois eu posso começar e eu peço até para o Oswaldo me ajudar né que eu acho que ela vai ajudar em tudo vai com certeza né porque é bem bem difícil né pensar porque aí envolve porque eu comecei a conversar com a Márcia antes e eu acho que não saiu aqui na minha fala né domínios de saber diferente né e o ser humano acho que envolve uma complexidade muito maior do que uma questão mecânicista biológica fisiológica né e aí acho que entra né em outras dimensões né então se você for estudar na área da psicologia é nós cientistas da área de neurociência né entendemos as sinapses dos neurônios e tal mas a gente não consegue a partir dessa ciência entender a construção da psique humana então isso é outro domínio da área do conhecimento e se você vai para outras áreas e outros domínios de crenças né de espiritualidade e tal então eu acho que um modelo não existe um modelo que vai representar a alta dimensionalidade que é né que somos enquanto seres humanos então eu acho que a gente tem uma discuridência se em vez de ter usado a expressão ser humano na pergunta ele tivesse usado a expressão corpo humano talvez a modelagem seja desumbrada é um pouco mais factível né porque a gente talvez e aí também né o corpo humano sobre que aspecto né a gente vai porque o corpo humano também é complexo né então e existem níveis né a gente vai descrever a nível celular então porque o corpo humano já é modelado né já é modelado nesses diversos aspectos então quando eu faço um modelo no meu mestrado que descreve a dinâmica do HIV né como o vírus da imunodeficiência humana ela se desenvolve dentro do corpo humano eu tô descrevendo a nível celular e aí o que acontece com o resto do corpo né isso é a minha abstração e a minha simplificação do modelo mas existem outros também modelos do câncer junto com a Suani também que aí a gente já vai aumentando os níveis né a nível celular e a níveis de quando você trabalha com metástase né que vai de um órgão para o outro que você tem esse deslocamento então a gente precisa subir o nível né e se você trabalha como com motricidade como o professor José Garcia Vivas Miranda trabalha né trabalhando motricidade e dentro da neurociência também então já é outro nível de então a modelagem do corpo humano já vem sendo feita ainda compartimentalizada porque eu acho que um modelo único não acredito não acredito que vai ter esse modelo mágico né que vai descrever mesmo pensando né por mais que a gente por mais que a gente aposte na inteligência artificial generativa tá longe né tá longe eu acho que tá longe e eu acho que eu não acredito aí vai a minha fé mesmo não acredito que vai acontecer é com toda a evolução né isso aí eu acho que já é uma limitação de nós mesmo quanto esse conhecimento pleno de você escrever com uma formulinha é toda a nossa complexidade acho que vai pra além né dessa discussão então a minha tendência agora é perguntar pro Oswaldo quais seriam as considerações dele em torno da lista de questões mas eu pergunto se a Márcia tiver alguma não se não se esconda viu Márcia acho que a gente pode passar pro professor Oswaldo tá bom eu ia perguntar uma questão bem bem superficial de informação pública Flora você podia falar um pouquinho pra gente do prêmio Nobel recente que o Paris e outros físicos ganharam com o uso de sistemas complexos em sistemas biológicos e ecológicos você tem alguma conhecimento assim desses trabalhos o que eles fizeram que foi uma grande novidade que mereceu o Nobel é o som tô mutada né acabei não acompanhando profundamente pra fazer esse comentário né agora então não conseguiria comentar você quer que eu repita? eu quero não eu gostaria que você me lembrasse aí o o o Paris e o o japonês não sei mais quem ganhou um prêmio Nobel aí recentemente sobre sistemas complexos né acho que o Piqueira falou bastante disso na última sessão né eu acho que eu não conheço muito esse trabalho eu fiquei curioso pra saber se você pois é eu também não conheço eu fiquei sabendo né desse Nobel mas eu não acompanhei acompanhei os anteriores da cosmologia né inclusive que foi um grande boom assim é foi uns três nobéis muito relacionados da física pra cosmologia e astrofísica né eu tava fazendo um postdoc na época em um grupo que lá também baleares que participava disso mas esse da complexidade vou ficar devendo né mas vou anotar aqui porque é claro né é importante mas esse trabalho específico eu não falei eu tentei ler um livro do Paris que foi publicado já há algum tempo aqui no Brasil né mas era um livro que era mais dirigido assim tipo uma divulgação científica e eu fiquei muito decepcionado assim com a ideia de complexidade ele tenta usar um 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 exemplo assim de tá me escapando a palavra correta um conjunto de pássaros voando e a partir daí um deduzir o que ele que ele entende por complexidade então é um desses casos que que é um exemplo a mais naquilo que eu tava dizendo é inclusive eu tava lendo esse livro né do Paris é esse aqui exatamente esse acho que é é porque deixa eu tirar só tirando o fundo que é a maravilha dos sistemas complexos de Jorge Parise exatamente é isso eu não tava me tocando é verdade eu tô tô na metade dele né então posso até falar um pouquinho talvez pra você talvez pra você diga muito mais do que disse a mim porque eu francamente é ele fala de um problema muito que foi tratado muito que é esse problema da revolada de pássaros né que é murmuration a murmuração né em que tem um coletivo de pássaros e que é o coletivo quando eles eles estão voando né em coletivo eles formam eles tem uma formação que pode ser descrito como um processo de difusão de um fluido naquele meio né no céu então é muito interessante e aí o que Jorge Parise fala né como ele foi estudando né então parece que tem aspectos do comportamento de comunicação entre esses pássaros que são parece três elementos né eu já vi alguns modelos simples que conseguem descrever a formação de murmuration é que levam a essa emergência que é esse coletivo né eles caminham como se fosse um fluido um corpo único né então que é né um eles obedecem uma certa distância entre um e outro quando um vai direcionando então tem três regrinhas aí de comportamento para esses pássaros que levam a esse comportamento emergente e ele faz um estudo muito extenso desses pássaros é um estudo mesmo de comportamento de campo para entender a dinâmica do indivíduo e construir um modelo a nível de indivíduo que leve a essa propriedade emergente então até onde então isso eu já vi porque eu já tinha estudado isso muitos anos atrás né no início do meu doutorado eu já tinha visto esses modelos né de murmuração e utilizo até como exemplinhos né de propriedades emergentes e e aí a complexidade é daí né vem do que são regras simples mas são regras não lineares mas não são muitas que são necessárias para descrever esse fenômeno e ele aparece pelo coletivo então onde é que entra essa complexidade pelo número de elementos constituintes desse fenômeno então esse não é um caso de regras complicadas ou não linearidades muito grandes para que surja essa propriedade emergente mas ela surge do número grande de partículas interagentes exercendo essas três né regrinhas simples então daí surge pelo que eu entendo desse fenômeno específico né que está até na capa deixa eu só salientar uma coisa quando eu perguntei lá do poder da computação né em algum momento as técnicas experimentais também alcançaram um nível de detalhamento né nunca antes obtidos né porque para você estudar os pássaros individuais né nesse sistema aí você precisa de câmeras muito sofisticadas isso e ele faz a primeira metade desse livro né do maravilha dos sistemas complexos né do é justamente falando dessas técnicas de como ele foi entendendo aí não então a gente usou câmera tal mas aí depois eu fui para outro ganhei um recurso tal ele descreve um pouco como um diário de bordo desse estudo até quando ele chega e aí depois ele vai fazer no livro uma discussão né sobre alguns modelos modelos de vidros de spin modelo de easing aí discute fenômeno de grupo de renormalização variança de escala uma série de conceitos né que a gente tem inclusive que surge desses modelos baseados em indivíduos né que por exemplo fenômeno de percolação introdução de ordem e desordem enfim modelo de easing né e ele depois faz uma varredura dessas complexidades aí desses modelos que surgem dessas ideias de modelos baseados em indivíduos né o modelo de de easing é esse cônico né da física que descreve né a transição de paramagnético para ferromagnético nessa transição de fases diferentes e que é descrito não como modelo de campo médio como a física né basicamente é construção de equações diferenciais né massivamente e aí surge um modelo que é um modelo discreto de automata celular né que descreve que é o único que dá conta de descrever essa transição de fase e quando você faz um modelo de campo médio ele né não descreve tão perfeitamente essa transição quanto né o estudo de dados né quando você faz aquisição de dados dessa transição o modelo que mais ajusta é o modelo de easing então aí se dá uma atenção dentro da física a esses modelos que até então né existia um preconceito muito grande por serem modelos que não tem um arcabouço analítico serem modelos né tipo toy models né considerado como toy model então hoje já existe uma estrutura de estudo por exemplo redes complexas não são regrinhas né você já tem uma teoria estatística por trás dos índices e tal então você já é e assim como você faz estatística também com os modelos de automata celular você não faz simplesmente uma rodada né você faz todo um estudo estatístico porque é é como se fosse uma análise de em sílico né como você fala é um experimento em sílico computacional então você tem que fazer várias vezes com variando as condições de das variáveis aleatórias que você cria porque até os números aleatórios não são aleatórios no mundo computacional né eles são pseudo aleatórios então pra você é inferir aleatoriedade dentro né da computação você tem técnicas pra isso também né com geradores de números aleatórios então são essas dificuldades né que você levantou de quando você sai do mundo contínuo né e você vai pro mundo computacional ele é discretizado e essa discretização tem essas perdas o que você precisa envolver é uma série de outras técnicas de estudo pra você ter a convergência pro mundo analógico que o mundo é analógico né então assim o sentido desses sistemas que eu tô descrevendo e aí tem essas diferenças né como a diferença entre o que é a percolação e o que é a difusão são diferentes né percolação é diferente de difusão a difusão acontece no mundo contínuo e a percolação tá no mundo discretizado de automata celular em que você tem dinâmica o espaço é dinâmico e na difusão o espaço ele é o palco em que o sistema né em que o fluido difunde e a percolação o palco tá se formando no meio da dinâmica né então né posso falar um pouquinho mais sobre isso mas são esses conceitos aí que vão surgindo né que tem essa diferença de modelagem de baseado em indivíduo e modelagem né de campo médio e contínuo com coações diferenciais e quando você faz aproximação de um pro outro tem que ter muito cuidado porque não é exatamente né as aproximações não são exatamente quando a gente dão conta mas tem que ter seus cuidados Oswaldo uma vez você tem uns 10 minutos pra fechar não a pergunta que eu achei que o Zé Eli fosse te perguntar é como que você vê a relação de complexidade e sistêmica você acha que complexidade quer dizer que o sistema vem antes e o sistema tem o atributo de ser complexo ou a complexidade é um conceito independente do sistema deixa eu radicalizar um pouco Flora eu nem levantei essa questão porque mas enfim eu trabalho com a hipótese de que a complexidade só vai realmente avançar como ciência não como ciência cada uma pra um lado e tal quando ela se libertar desse sistema ela é prisioneira de um pensamento sistêmico que é do século XX que a gente conhece todas as fontes e tal e que me dá a impressão de que é muito mais uma camisa de força pro pensamento do que outra coisa então o meu esforço é tentar provocar o Oswaldo o quanto eu posso no sentido de pensar na complexidade evitando a noção do sistema daí a pergunta dele que ele achou que ele iria fazer pra você eu não teria como aprofundar mas pelo como comentei no início lá desse bate-papo aqui a teoria de sistemas ela já surge antes e eu acho que a teoria da complexidade abraça a teoria de sistemas assim como a cibernética e entre outros então ela tem diferenças eu não poderia dizer porque eu não estudei a fundo o que seria a teoria de sistemas mas ela tem as suas diferenças então eu acho que a complexidade é maior eu acho que ela abarca a teoria de sistemas se eu não estou falando uma coisa muito absurda eu aproveito pra chamar a atenção de todos principalmente os ouvintes que estiverem ali que a última conversa não a próxima que vai ser com biólogo mas a outra justamente vai ser com dois grandes especialistas em sistemas então vou assistir ele não tem muito mais de sistemas do que de complexidade mas vamos falar sobre complexidade eu queria só fazer um comentário sobre uma das perguntas não sei se foi a primeira segunda ou a terceira você falou economia da complexidade ou complexidade da economia na economia complexidade na economia eu sou muito mais adepta desse termo e aí eu chamo pra outra questão que nasce na física quando você fala teoria do caos tem muita gente que fala assim o sistema caótico eu já fico com nervosinho o sistema caótico porque o sistema não é caótico o sistema ele entra em um regime caótico sobre determinadas condições então eu acho que vai por aí então a complexidade ela aparece então não é a economia da complexidade ela surge dentro da economia sob diversos regimes certas condições então assim como a dinâmica caótica ela surge em certas condições e precisa ter algumas condições do sistema pra que ela aconteça como mínimo de três dimensões enfim certa não linearidade e não é pra todos os regimes de parâmetro né então eu acho que é por aí Oswal é eu não tenho né mas tem uma pergunta mais relevante assim mas agora a gente queria ouvir as suas respostas isso respostas não uma coisa que me tá no centro das minhas atenções mas eu não não trouxe aqui mas vamos já que vocês estão perguntando a respeito do ser humano né e que a gente estuda na filosofia da mente é o né falando brevemente a gente tem uma vivência qualitativa a gente vê cores ouve sons cheiros e aparentemente isso não pode ser modelado por um computador que tá me modelando ele consegue modelar as relações causais do meu corpo mas a qualidade não é algo que vai sair de uma análise quantitativa né você pode eventualmente ter leis que diz se o cérebro tá nesse estado você tá vendo o azul mas essa lei é o que a gente ainda não tem né então esse seria um exemplo de uma limitação possível de modelos em relação à descrição dos seres humanos bom um bom esclarecimento em relação à pergunta do nosso limita fala dessa multidicionalidade né que eu falei você bom mas enfim eu tava com a esperança de que o Oswaldo fosse entrar na discussão sobre a computação que ele existiu ou se existe ou existirá uma teoria de complexidade coisas do gênero mas ele parece que ele tá com muita vontade não é o que a gente viu hoje a gente viu acho que no livro do Paris e talvez tenha decepcionado um pouco o Zé Lee é que o que é chamado de complexidade na física é você estabelecer regras que designam as relações entre as partes que seriam leis né microscópicas e aí você faz uma simulação e gera um comportamento bastante imprevisível complexo mas eu acho que talvez na física essa seja a essência do que é complexo assim você tem sistemas em que você faz isso é não sei se a discussão sobre aí é outra questão também em que sentido há emergência é mas enfim talvez isso o que tenha decepcionado você no Paris é que ele faz simplesmente isso ele simplesmente modela os pássaros com equações que ele descobre e aí já é no computador e já é um comportamento que inicialmente a gente olhava para o pássaro e falava nossa como é que eles fazem isso agora a gente tem um modelinho que simula que dá conta desse comportamento eu me lembro muito bem o que me decepcionou tanto porque já faz algum tempo eu não sei mais onde está o nível me peguei porque não sei onde ele está mas o que eu acho é que eu estava muito em busca de uma reflexão epistemológica sobre complexidade que não tem nada nem passa pela cabeça de fazer provavelmente isso que me cansou ficar lendo essa coisa toda a Flora mencionou a questão da interpretação da teoria quântica a interpretação das teorias então acho que pode haver e há uma discussão sobre interpretações da complexidade no caso da física para simplificar em cima desses métodos desses sucessos prescritivos e agora será que complexidade é apenas essa modelagem será que existe algo um holismo qual é a acepção de emergência que a gente vai querer utilizar é possível modelar todos os objetos físicos em termos de sistemas com relações entre as partes aí são as questões de interpretação eu acho e os físicos geralmente não entram muito nisso os filósofos entram mais quando uma pessoa é mais mística ela tende a a ver né Bertalanff teria de sistemas holismo aí entra também uma interpretação desse tipo que você está imaginando uma interpretação que vai além do maior arroz que feijão da pesquisa do físico então acho que essas discussões existem mas tem que chamar algum filósofo para falar sobre isso talvez é acho que a gente vai esbarrar e não são muitos filósofos que se dedicam à questão não bom nós estamos muito próximos do finalzinho e eu gostaria de mais uma vez agradecer a Flora e perguntar se ela tem mais alguma coisinha que você queira dizer mesmo que nos termos não acho que foi uma discussão bem bem rica bate papo bem legal aprendi também muito porque sempre quando a gente começa a falar a gente faz as nossas conexões e aprende a organizar as nossas ideias e só queria parabenizar mesmo esse projeto e dizer que eu vou assistir estou curiosa para ver as outras visões porque como discutir falei o tempo inteiro aqui nessa nesse bate papo quanto mais a gente aprende com o outro dessa diversidade de pensamentos e linguagens diferentes a gente adota isso na nossa forma de vida aquilo que nos toca aquilo que faz sentido então estamos expostos a diversidade de pensamento de construção formas de divisões diferentes a gente consegue compreender melhor a estrutura da sociedade a estrutura do mundo que a gente vive e pode fazer uma ciência melhor então acho que a mensagem para mim é isso e a complexidade a forma de pensar dentro de um estudo que você tenta desvendar os mistérios da complexidade envolve tudo isso eu acho que ela já nasce dessa forma dessa necessidade de você ter essa diversidade a interdisciplinaridade multi instrumentalização multi metodologias porque é um sistema que ele é mais abrangente no sentido dependendo do sistema então envolve esse esforço coletivo de conversa entre os diversos expertos e aí vocês estão fazendo isso muito bem esse esforço então por isso eu parabenizo e é um grande legado para essa discussão é graças em grande parte a Márcia que vai falar alguma coisinha agora para se despedir queria agradecer de novo professor Zé Eli e professor Oswaldo pela generosidade por esse encontro achei que a conversa de hoje foi muito rica gostei muito das pesquisas da gente trazer casos concretos de pesquisa para essa nossa mesa coisa que tinha acontecido ainda há pouco e acho que isso ajuda nossos ouvintes espectadores a terem uma noção da diversidade e da complexidade bom quero agradecer todo mundo e convidar para o próximo daqui a 15 dias é isso não é professor? isso para mim é isso obrigada gente graças Oswaldo tchauzinho tchau tchau Flora tchau Zé Eli a todos daqui a 15 dias voltaremos com dois biomas jóia